A crise convulsiva é um evento que assusta muitos pais, por isso é necessário orientação, já que na maioria dos casos é um quadro benigno, que geralmente não é recorrente, que não deixa sequela. Pensando nisso, o doutor Eduardo Moreira, neuropediatra, explica que a crise convulsiva febril é a desordem neurológica mais comum da primeira infância. A crise convulsiva febril é muito comum devido à imaturidade do sistema nervoso central na criança, do período de lactante até o período da infância. Ela é muito comum, a faixa etária prevalente é dos 3 meses aos 5 anos de idade, tendo um pico de incidência próximo aos 18 meses. Como identificar uma crise convulsiva? Olha, a crise convulsiva febril é uma crise que pode preceder ou suceder um episódio febril em até 24 horas. Na grande maioria das vezes, são crises rápidas, que duram menos que 15 minutos, e são crises, na maioria das vezes, crises generalizadas. A criança que tem familiares que apresentaram pais, familiares de primeiro grau, que apresentaram crise convulsiva febril, tem uma maior propensão a apresentar crise convulsiva febril. O fator mais importante na crise convulsiva febril, diferente do que a maioria das pessoas pensam, não é a temperatura muito elevada, e sim a velocidade de atingimento de uma temperatura. Ou seja, quanto mais rápido a temperatura se eleva, maior a propensão até a crise. A crise convulsiva febril a gente divide em duas, a crise simples e a crise complexa. A crise complexa, que é a que tem o maior sinal de gravidade, são as crises prolongadas, que ultrapassam 15 minutos, é a criança que tem mais de uma crise em 24 horas, e criança que tem alterações ao exame neurológico. Meu filho teve crise febril, ele terá epilepsia? A epilepsia, ela está presente em 1,5% a 4,6% dos pacientes que apresentaram crise convulsiva febril. Ela é mais relacionada a pacientes que tiveram crises complexas, prolongadas, várias crises ao dia, pacientes que tiveram alterações ao exame neurológico, pacientes que têm antecedentes familiares de epilepsia. O uso de anticonvulsivante na crise convulsiva febril, ele não é rotineiro, visto que um terço dos pacientes vão apresentar o segundo episódio, e o terceiro episódio ocorre em apenas 9% dos pacientes. São pacientes que tiveram crises mais complexas, que têm uma propensão maior a ter episódios. Outro fator que pesa muito na hora de escolher ou não pelo anticonvulsivante, é a segurança familiar, se os pais são inseguros, se os pais têm segurança para fazer o manuseio da criança que está tendo uma crise convulsiva febril. Depende muito da questão familiar também para você pensar ou não iniciar uma medicação anticonvulsivante para a criança. A crise convulsiva febril, ela é benigna, autolimitada, ela não causa nenhuma alteração no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, não há lesão cerebral, então ela é vista como uma convulsão benigna devido à imaturidade cerebral que após os 5 anos não é vista mais na criança. Em meio à crise é importante saber o que fazer. Segundo o doutor Eduardo Moreira, é indispensável manter a calma para que alguns cuidados sejam tomados. A melhor medida é proteger a cabeça da criança, colocar a criança em uma posição confortável, colocar a criança em decúpto lateral, virar a criança para o lado.